E a jornalista Paula Gama testou o novo Renault Duster e mostra agora os detalhes do veículo. Oi pessoal do Bahia Motor, estamos à bordo do Duster, um SUV que passou por muitas atualizações esse ano, ele está bem mais sofisticado, as portas continuam de plástico rígido, mas tem agora uma aplicação em tecido macia o toque aqui nas áreas de contato, está bem legal. A central multimídia também é nova, está mais intuitiva, tem conexão com Android Auto ou Apple CarPlay e também tem uma coisa legal que é uma câmera 360 graus. Eles usam a imagem da câmera de ré, da câmera frontal e de duas câmeras embaixo dos retrovisores. Isso ajuda na segurança, ajuda a estacionar, ajuda em vários momentos, é bem legal mesmo. Outra novidade é o sensor de ponto cego, para quem tinha um hatch na garagem e agora trocou para um SUV, o Duster é um carro mais largo, mais robusto, é bem legal para não perder a referência. Esse carro é equipado com um motor 1.6, ele tem 120 cavalos, são 16,2 kgf de torque, é um motor ligado a uma transmissão CVT, é um conjunto que anda muito bem no trânsito urbano e que também vai te ajudar aí nas aventuras de final de semana, numa viagem curta, num trecho aí fora da estrada. Ele tem uma altura livre do solo considerável e é uma referência de robustez aí na categoria. É uma opção para quem gosta mais do estilo jipinho, né? Do estilo mais off-road. Outra atualização muito bem-vinda é a direção elétrica. A geração anterior do Duster tinha uma direção hidráulica que era bem pesada, um pouco imprecisa, agora essa não, em alta velocidade ela fica rígida e na hora de estacionar ficou bem mais fácil, né? Bem mais leve. Para finalizar, vamos falar do consumo. Segundo o Inmetro, o Duster faz 10,7 km por litro na cidade e 11,8 km por litro na estrada. Isso com gasolina, viu? Bom, aqui em Salvador, no trânsito urbano, a gente fez uma média bem parecida. Está bem dentro do padrão da categoria. E uma coisa interessante de falar do Duster em relação à categoria também é o espaço interno. É o carro com maior espaço interno, com certeza. Consegue carregar três pessoas atrás com conforto, porque ele é mais largo do que os concorrentes. Tem espaço para as pernas, tem espaço para a cabeça. E uma coisa muito importante, principalmente para quem quer um carro de família, é o porta-malas. Ele tem 475 litros. É o maior da categoria, várias opções possuem um bagageiro muito menor. Se você gostou do Duster, faça um test drive e lembra que ele tem vários concorrentes. Renegade, EcoSport, Creta, HR-V, Kicks, são muitas opções. Um abraço e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma